Fala galera, aqui é o Beloni e estamos aqui com The Witcher 2 e você não leu o título do vídeo errado não, The Witcher 2 Remasterizado, remaster, será que é um remaster? Na verdade galera, The Witcher 2 entrou no programa de jogos otimizados da Microsoft e ele passou por melhorias fantásticas, o jogo praticamente recebeu um remaster e olha que nós estamos falando de um jogo que foi lançado em 2012, ou seja, 6 anos atrás, lá em abril, 17 de abril de 2012, foi lançado esse jogo no 360, eu zerei ele na época no 360, fechou o jogo, muito bom, enredo fantástico, gameplay muito bacana e o jogo 360 já tinha alguns problemas porque é um jogo que foi feito primeiro para PC e depois foi colocado para os consoles da geração e o que acontece é o seguinte galera, ele saiu lá em 2012, tinha muitos serrilhados, tinha alguns erros do jogo e tal, fizeram algumas atualizações, melhoraram o jogo, mas ainda não estava de acordo com o que nós merecíamos receber. Esse jogo ele foi relançado através da retrocompatibilidade para o Xbox One em 2016, janeiro de 2016 e agora em fevereiro de 2018, eles lançam um patch de textura para esse jogo, um patch de melhoria, né, aonde ele otimiza o jogo para rodar melhor no Xbox One X ou no Xbox One S, ok, se você tiver o S aí você também joga esse jogo melhor, então se você tiver esse jogo aí, tiver a mídia física, que é só colocar no aparelho, baixar o jogo, baixar o patch e se divertir, galera, o jogo é muito bom mesmo e vale muito a pena, ok? Outra coisa que é importante dizer, eu lancei recentemente, publiquei recentemente o Forza Horizon que também passou pelo mesmo processo de melhoria, ok? Então galera, se você também tiver o Forza Horizon aí, é só colocar e aproveitar. Eu vou ficando por aqui, se você chegou nesse vídeo por um acaso e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, segue nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, a gente tem gameplay ao vivo através do mixer.com.br beloniadriano, eu vou deixar todas as informações aí no link, se você quiser acessar nossas redes, nos seguir, tá na descrição do vídeo. Um forte abraço pra todo mundo aí, valeu, já é, a gente se vê na próxima.